Uma beleza sem igual, olhar sincero e fatal Sorriso divinal, não sei se é normal Você deu vida ao meu viver, já não me vejo sem você Que apareceu assim, pra minha vida transformar Há muito tempo, eu sofri por alguém A minha vida, não tinha mais um porquê sem saída Desenvolvimento A alegria, hoje toma conta de mim Tudo que eu esperei pra poder Já errei demais E quero acertar Eu juro, não vou mais errar Deus me mandou você E eu vou cuidar com carinho Pode escrever todos os romances que eu já vivi Foram pontes pra chegar Agradeço a Deus por existir você Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus O amor tudo pode O amor tudo suporta O amor tudo vence Com o amor Com o amor se tem a beleza Com o amor se tem o respeito Com o amor se tem a comunhão Com o amor se tem o diálogo O amor O amor Ele foi nos dado Como o amor sublime por Deus Quando enviou seu filho Amado Por amor De todos nós O amor O amor Ele não é fingido O amor não cobiça O amor não inveja O amor não sobrevece O amor O amor O amor O amor O amor